O que o povo ia recebendo de Moisés, eles iam sendo chamar na garacoma na ganária. Já posso sentir aqui a glória do Senhor, vejo o batalhão de anjos para lutar entre o favor. Os exércitos do mal não podem resistir, Deus mandou o fogo do alto, fogo que faz consumir. Toda pobreza, todo principado, toda enfermidade e os embaraços, todas as muralhas vão ruindo ao chão, não vou suportar o bar que tu não são. Se eu me prender postes, me soltar o vento, me esclarei o fogo, tua viva meia. Livroas repartidas eu já posso ouvir, tu me diga que o céu desceu aqui. Se dá um impacto e toda glória do Senhor nesse lugar, se eu tô falando nessa voz de falar. O que o povo ia meia, vai 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 meia. O poder que ressuscita o coração, o amor quer criar o fim do corpo, o destra no peço, que já já existe em sininho, lágrima ideal, se tem o quarto dos céus, o que é natural. A CIDADE NO A CIDADE NO Toda bondestade, todo principado Toda eternidade e os emparaços Todas as muralhas vão morrer ao chão Não vão suportar o impacto do caixão Como em pentecostes vai sobrar o vento, espalhando fogo no avivamento Línguas repartidas eu já posso ouvir, tudo indica que o céu desceu aqui Se dá um impacto na bolha do céu, desliga, se não for o nosso amor de igual O impossível vai ter que ceder, nada pode resistir Deixe poder, poder, desiste na cura toda dor Quem alivia o corpo, destrói a pessoa, que faz a existência um milagre real Se tem impacto no céu, sobrenatural Se dá um impacto na bolha do céu, desliga, se não for o nosso amor de igual O impossível vai ter que ceder, nada pode resistir Deixe poder, poder, desiste na cura toda dor Quem alivia o fato, destrói a pressão, que faz a existência um milagre real Se tem impacto no céu, sobrenatural Se dá um impacto na bolha do céu Se tem impacto no céu, sobrenatural Obrigado.